Proporcionar o descanso merecido durante a terceira idade. Essa é a proposta levada a sério pelo Instituto Amantino Câmara. Sem a entidade, possivelmente a maioria destes idosos estariam desamparados. No Amantino Câmara vivem cerca de 70 idosos. Independente do motivo que tenham feito eles pararem aqui, são tratados com a mesma atenção e respeito. O tratamento daqui é o melhor possível. Se alguém se sentir de outra forma, é porque não tem consciência. O tratamento é bom, a comida é boa. Além disso, toda uma equipe trata também da saúde dos internos da casa. Dona Idália nos transmitiu como todo trabalho acontece com seriedade. Um tratamento especial, tem enfermeiros, médicos, e quando não tem o médico aqui, nós somos encaminhadas. Se precisar de exames, a gente faz os exames. Recebe. Tem a medicação na hora. Se eu não vier à enfermaria, o pessoal vai lá. Para ter tudo em ordem, a entidade depende da solidariedade. E no momento, há necessidade de urgência para os seguintes itens. Polpa de fruta, Nutren Senior sem sabor, biscoito creme cracker integral, colônia infantil e desodorante. Eu digo sempre nas minhas entrevistas que, sem as doações, o abrigo não tem como se manter aberto. Então, é de extrema importância as doações e a gente pede à população que se sensibilizem em relação à doação para o Instituto Amantino Câmara, porque os idosos precisam não. Além dos itens de urgência, qualquer ajuda sempre é bem-vinda. Há também quem se empolga e colabora de forma diferente, como é o caso da professora Nen, que é deficiente visual e traz junto a um grupo, todas as quintas-feiras, uma seresta no pátio do abrigo. O que nós temos a propor para os idosos do abrigo, para os visitantes, é uma tarde cheia de harmonia, de paz, de amor, uma tarde cheia de felicidades. Há quatro anos, vai fazer agora em outubro, que eu perdi a minha visão e que eu iniciei aqui esse projeto. Eu, Marcelo dos Teclados e Silvana Alves. Estamos aqui já há três anos, somos voluntários daqui e não pretendemos nunca deixar esse trabalho. Vai muito bem. Eu costumo dizer que o pessoal diz muito, professora Nen, você está fazendo uma caridade. Não, o abrigo, eu mantenho no câmara, faz essa caridade a mim. E a tarde é de muita animação. Com muita energia na dança, os senhores e senhoras provam que, ao contrário do que muitos acham, aqui também dá para ser feliz. Abrigo, está dizendo, é um abrigo, sim, mas tem gente que não tem nenhum abrigo. Está de embaixo da ponte, está de favor, aguentando aborrecimento. Se eu digo que tem gente embaixo da ponte, é porque aqui é bem melhor, muito melhor. Dá para ser feliz, eu quando quero rir, eu rio, quando dá para chorar, chora, quando dá para dançar, dança, quando dá para cantar, ler, eu canto. E tudo um pouco.